E pareceu adiantado, a arbitragem não deu nada Então ele domina essa bola, faz o giro, solta no centro Vem o da rocha de trás, engatilhou o chute Tocou no centro, Gui Teixeira puxou pro lado Vem o chute, que tristeza, é gol Gol do Juventude Abrando virada do time da Serra É, matou o Cássio na jogada Meteu uma caneta Acabou quase perdendo ali a camiseta do João Caram E na sequência acabou rolando uma falta de jogo Deu uma escurecida agora Partiu pra bola, meteu viajada no segundo pau Toca de cabeça pro meio, que tristeza, é gol Gol do Juventude, Kaique Acabou o Juventude no campo de defesa Bola espichada, passou no primeiro momento O Atos deu o biquinho pro lado Deu certa jogada pro Kaique Que no fundo ele fez o cruzamento pra fora Gabriel Mech também, né? Pra cima do Davi De novo ele tá apertando ali o Gui Teixeira Adiantou demais e o árbitro, atude nos dois gols do Grêmio, acabou dando rebote Bola fica disputada na parte central do gramado Conseguiu tomar ali Colocar a bola no chão É, os lançamentos são válidos Com certeza a gente tem o Jardiel Que tem uma boa estatura, né? Lá na frente Fez a batida agora o José Guilherme Corta ali a defensiva A bola chega na parte central do gramado Na primeira jogada É, o gol tá se desenhando Só tem que alinhar esse último toque Esse último chute Essa última tentativa de cabeça aí pro Grêmio Não importa que tenhamos a vantagem É uma vantagem pequena Então o ideal é realmente buscar o gol pra garantir, né? Essa vitória e avançar pras finais da competição